Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês sexta-feira 13 no MCPE Isso mesmo galera, o que eu trago pra vocês hoje é algo bem fera aí pro seu jogo que eu achei bem legal e resolvi trazer pra vocês Então ó, já conta agora com o seu gostei porque é muito importante, clica aí no like e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo novo e lembrando pessoal, ative o sininho pra não perder realmente nada Mas então depois de vocês terem feito tudo isso, eu posso mostrar pra vocês né, esse addon bem fera né, que é basicamente um addon Que vai tá adicionando o Jason, então ó, deixa eu já pegar até o spawn dele pra mostrar pra vocês Vai adicionar também a faca dele e também aqui uma arma e é bem legal até esse addon, por mais que pareça ser bem simples Eu achei bem bacana falar a verdade pra vocês, ia ser bem legal ainda se você criasse o mapa de terror com esse addon Tipo, mais stories e tudo mais, ia ficar bem bacana mesmo pessoal Então ó, já vou começar mostrando pra vocês pelo spawn do Jason né, então ó, se você spawna Basicamente ele aqui fica no spawn do Wither Skeleton E como vocês podem ver, é aqui realmente o Jason E ele segura até a faca pessoal, como vocês podem ver E olha como que é fera velho, olha isso aqui na moral velho Eu chego até a ser meio terror assim e tudo mais, mas eu curti pra caramba E ele ataca pelo jeito, todo tipo de mob, ó Vou tentar spawnar, sei lá, até o Vindicator eu acho que ele ataca, deixa eu ver Até o Vindicator galera Caraca, e olha, ele deixa com um efeito, deixa eu ver que efeito que ele deixa Só que pra isso, eu já vou até pegar uma maçã dourada porque ele é muito forte Então ó, deixa eu sair um pouco de perto E vamos descobrir agora que efeito que ele deixa na gente Então ó, vamos lá Beleza, já troquei de game mod Então agora, deixa eu chegar perto pra gente ver que efeito Que efeito né, ele vai deixar na gente Então ó, vamos esperar Ó, ele bateu e ele dá o efeito do Wither pessoal Como vocês podem ver, e ainda é muito forte Eu vou acabar morrendo, eu vou ter que sair correndo velho Na moral, calma, eu vou ter que correr muito Na moral, o Jason também é muito rápido Velho, ele me matou de uma forma muito fácil Na moral galera, o Jason é muito forte Sério, vocês viram isso? Na moral, sério E ó, acabei de spawnar agora em outro bioma Porque eu tinha andado pra caramba né Mas beleza, vocês já viram como é fera Depois eu quero ver até se ele, tipo Não, vou testar agora Será que ele mata? Deixa eu ver Ó, será que ele mata uma galinha? Será que ele ataca até a galinha velho? Nossa, até a galinha ali não perdoa Na moral, ele é revoltado mesmo hein Mas ó, agora vamos testar aqui a arma E a faca também que ele utiliza Bom, a faca pra matar ele mesmo Não, pra matar ele mesmo não velho Porque demora muito pra matar ele Deixa eu ver, vamos testar em um Vindicator Bom, utilizando a faca no Vindicator A gente vai gastar Deixa eu ver, vem cá Vindicator Um, dois, três Três hits a gente mata um Vindicator Agora deixa eu testar Em um Villager que se não me engano Ele tem 20 de vida por aí velho Então ó, vamos fazer o teste agora Ó, vamos ver Um, dois, três Também a mesma coisa aqui que o Vindicator Então até que boa Essa faca falar a verdade pra vocês Eu achei bem legal aí Pro seu jogo né Agora eu quero testar depois A faca e também essa arma No Jason Bom, basicamente essa arma aqui né Você serve pra atirar com ela Então você pode chegar Mirar aqui ó E meter bala em todos E como vocês viram Ó, em dois tiros eu mato Um Villager Ou seja, é melhor até Que você utilizar Uma faca Mas agora vamos pra hora da verdade Vamos ver em quantos hits demora Pra gente matar O Jason Então ó, vamos cavar aqui Colocar, pera aí Eu coloquei o mob errado Pera aí Vamos matar aqui Vamos pegar o spawn agora Do Interskeleton Porque eu peguei o spawn errado E vamos ver ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Meu Deus, ele não morre Treze, quatorze, quinze, dezesseis Galera, eu vou bater sem contar agora Na moral Foi quantos? Uns dezoito hits? Dezenove? Cara, a vida do Jason é muito grande Na moral, ele é muito forte Já imaginou você tá andando assim E spawna ele no seu mundo? Velho, só corre porque senão você vai morrer Na hora do jeito que ele é forte, velho Você não vai durar nem um segundo, né? Mas bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De sexta-feira a treze No MCPE Então Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais PEACE Tchau Tchau Tchau